Nesse vídeo eu vou mostrar como posicionar objetos utilizando a gravidade em tempo real na Unreal Engine 5. Primeiro eu posicionei todos os livros flutuando dessa forma, e alguns deles eu já até rotacionei para o lado que eu quero que eles caiam. Para a gravidade funcionar, nós vamos precisar de colisão nos objetos, então vou selecionar por exemplo esse livro, e aqui à direita vamos clicar duas vezes para abrir o Static Mesh. Para conferir se esse livro já possui colisões, nós vamos clicar aqui em Show, e depois em Simple Collision. Como ele não possui colisões, nós vamos clicar aqui em Collision, e eu vou clicar em Add Box Simplified Collision, e agora nós teremos essa colisão em formato de cubo. Depois nós precisamos vir aqui e salvar esse objeto, agora eu vou fazer esse mesmo processo com todos os outros livros, e eu já volto com vocês. Agora que eu já fiz em todos os livros, as prateleiras também precisam de colisão, e para isso eu vou selecionar o objeto das prateleiras, e depois eu vou clicar duas vezes para abrir o Static Mesh. Vejam que como se trata de um objeto muito mais complexo, eu precisei utilizar diversos Box Collision se adequando a esse formato aqui das prateleiras. E para que vocês vejam na prática, eu vou fazer dessas duas últimas prateleiras que faltam. Então nós só precisamos vir em Collision, adicionando um Box Collision, ele vai criar esse cubo com o tamanho total do objeto, mas nós podemos escalonar, deixando no tamanho de uma das prateleiras, movendo esse Collision para a posição correta aqui dessa prateleira. E agora que nós já fizemos de uma, nós podemos utilizar o atalho que é a tecla Alt, clicando e arrastando, para criar uma cópia desse Collision aqui para essa prateleira de cima. E isso foi basicamente o que eu fiz para todas essas outras áreas mais complexas também. Eu vou salvar essas prateleiras, e agora para a gravidade funcionar, eu preciso selecionar todos os livros que eu já separei em uma pasta aqui no Outliner. Então eu vou selecionar o primeiro, segurar o Shift e selecionar o último, confirmando se aqui na Viewport todos estão selecionados mesmo. E aqui embaixo nós precisamos ajustar mais duas coisas. Primeiramente nós precisamos trocar a mobilidade dos objetos para Movable, e um pouco mais para baixo, nós só precisamos ativar essa opção que é o Simulate Physics. Então eu vou ativar. Então aqui nós podemos definir quanto pesa esse objeto e outras propriedades físicas, porém eu vou deixar nas configurações padrões. Para visualizar a gravidade em tempo real, nós vamos clicar aqui nesses três pontinhos, e vamos trocar para essa opção Simulate. Vejam que os livros repousaram de acordo com a gravidade, e agora eu posso pegar qualquer um desses objetos, por exemplo, rotacionando aqui em tempo real, e quando eu soltar, ele vai cair de acordo com a gravidade. Posso posicionar também, trazendo aqui para o canto, fazendo ele cair, por exemplo. Tudo isso de uma forma muito prática em tempo real. Mas algo interessante é que se nós apertarmos Ask, ou então esse botão aqui para parar a simulação, reparem que os livros voltam para a posição original. Então se nós quisermos manter aquela posição final, nós vamos clicar novamente aqui em Simulate. Depois que vocês ajustarem o posicionamento e estiverem satisfeitos, vocês só precisam selecionar todos os objetos. Então eu vou utilizar a seleção aqui pelo Outliner de todos esses livros. Então nós só precisamos apertar a letra K. Ali embaixo ele vai mostrar que ele congelou esses objetos aqui nessa posição. Então agora se eu clicar para parar a simulação, reparem que os objetos ficarão parados aqui nessa posição que nós escolhemos. E pronto, agora vocês já sabem como distribuir objetos utilizando a gravidade em tempo real. Gostaram do vídeo? Não esqueçam de dar aquele like, seguir e compartilhar com seus amigos. Por esse vídeo é tudo, e nos vemos no próximo.